Yeah Tira todas as trevas de minha Com a vida sendo bela pra minha Quando chama, digo entra em minha E com teu nome, vou pra guerra pra ti Viga que eu liberto, eu sou Diga que eu liberto, eu sou Diga que eu liberto, eu sou Diga que eu liberto, eu sou Eu tô liberto, mano, eu tô liberto Eu tô coberto do sangue do rei do universo Levo tudo mal a mim, mano, agora sou free Eu tenho paz dentro de mim, eu ando com nós, eu não ando sozinho Eu tô nessa vibe, tocando no sky Parece que eu tenho asas, you know that I'm flying Morando com meu pai, meu parceiro é chão Ele me abençoa com esse flow espacial A minha vida tá mais bonita A alma rica, coração limpo Eu vou subir, aonde ele fica É mais bonita, o céu é mais bonita Diga que eu liberto, eu sou, yeah 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 Que mundo de ilusão que eu vivia Falava na minha mente que não tinha outra saída E tô levando pra coisas que iam acabar com a minha vida E agora eu tenho o protetor que me guia I waste my time when I got old 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 Tentando de salva de mim, yeah Nova vida sendo bela pra mim, yeah Quando chama digo entra em mim, yeah E pro teu nome vou pra guerra pra ti, yeah Diga que eu liberto, eu sou, 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 é boa Legenda por Sônia Ruberti